A cobra índigo oriental tem escamas suaves e é considerada a espécie de cobra nativa mais longa dos Estados Unidos e de toda a América do Norte. A espécie registrada mais longa media cerca de 2,8 metros de comprimento, incluindo a cauda. Ao contrário de muitas cobras, as cobras índigo macho são ligeiramente maiores que as fêmeas. Este animal é reconhecido como um predador agressivo e sua tendência a lutar para fugir a tornou uma presença intimidante para os humanos. Elas geralmente ficam nas matas e florestas de bambus, mas são conhecidas por se infiltrarem em áreas povoadas em busca de comida, como ratos e lagartos. A cobra índigo oriental é carnívora, como todas as cobras, e come qualquer outro animal pequeno que possa dominar. É conhecida por matar sua presa batendo-a contra objetos próximos. Sua dieta é conhecida por incluir outras cobras, inclusive venenosas, pois é imune ao veneno das cascavéis norte-americanas. As imagens foram feitas no Texa e mostram a eficácia da serpente azul, uma espécie em risco de extinção que, com a força de sua mandíbula, consegue matar a cascavel venenosa. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.